É, anunciando que vai ser gravado, né, Silas? E posteriormente disponibilizado. Eu estou pegando aqui o link de presença. Isso. Então, esse aqui é o simpósio temático 11, literatura africana, coordenado pela Carolina Bezerra Machado e pela Noemi Alfiere, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Cada participante terá aproximadamente 10 minutos para apresentar o seu trabalho. E ele pode compartilhar os slides aqui, né? Se a gente ajuda, se não consegue compartilhar, pode enviar para a gente, que a gente abre e compartilha também. Basicamente é isso. E terá a lista de presença que a gente vai compartilhar com o link aqui no chat. Eu não sei se eu coloquei certa agora a lista de presença. Eu acho que sim. Tá certo? Espera. Esse é o link do Zoom. É, pois é. Ah, tá aqui. Porque eu estava copiando do link da lista de presença, mas estava vendo o Zoom. Isso. Acho que eu que estava, óbvio, que eu que estava aqui com o negócio errado. Tá aqui, da lista de presença. Então, eu peço que todos e todas preencham ali a lista de presença. Para depois serem emitidos os certificados. É isso. Então, a palavra está com vocês, Carolina de Noemi. Tá ótimo. Quer começar, Noemi? Ou eu começo? Então, tá. Bom, gente, é um prazer estar aqui, podendo fazer parte do terceiro seminário internacional do Áfricas. É, na verdade, é um prazer chegarmos nessa terceira edição. Eu estou no Áfricas já há muito tempo, né? Desde o primeiro seminário Áfricas, assim, eu já pude participar, que foi lá no ano de 2017. Então, eu já fazia parte do grupo do Áfricas. E de lá para cá, esse grupo só tem crescido, tem feito novos diálogos, novas pontes. Tem se internacionalizado, né? Noemi, aqui, é a prova que o grupo está aí buscando essas pontes para aleimar. E, então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder mediar essa mesa de literatura e de histórias, né? Para quem não me conhece, eu sou Carolina Bezerra. Eu tenho... Meu doutorado foi em História também, na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense. Eu tenho... Foi uma tese em que eu me debrucei sobre a obra do Pepetela. Então, aí, eu tenho um diálogo também com essa história e literatura, muito próximo na minha vida acadêmica e desde o mestrado. E hoje eu sou professora da Universidade Federal do ABC Paulista. Então, me mudei do Risto, em São Paulo, novos ares, novas coisas. Então, está sendo um prazer estar aqui mediando a mesa. E aí, passa a palavra aí para a Noemi, para ela poder falar um pouquinho. Obrigada. Eu também tenho a dizer que estou muito contente de estar aqui. Também porque na mesa temos várias pessoas, amigas, conhecidas. É como eu estava a dizer, encontros de vários sítios, né? Eu, agora, estou a fazer um pós-doutoramento na Alemanha, em Bayreuth, no classe África Múltiplo. E também trabalhei Pepetela no mestrado. Por isso, de fato, eu e a Carol temos várias coisas em comum. E tento fazer também esta interseção entre a literatura e a história. Trabalhei a história do livro no doutoramento e agora estou a trabalhar sobre circulações. Por isso, acho que vai ser, assim, interessante discutirmos estas questões na mesa de hoje. e acho que informações técnicas. Não sei se dou eu, se dá a Carol. Como é que vamos fazer? Dez minutos para cada participante. Era bom se respeitássemos os dez minutos. Acho que nós vamos dar alertas. Mas para depois termos o debate, que acaba sendo a parte divertida. Pronto, volto a Carol. Isso mesmo. São dez minutos, como a gente já tinha previsto antes. Justamente para a gente poder abrir para um debate. Ser um debate rico a partir dos trabalhos que tem para ser apresentados hoje. Acho que, na verdade, isso é um diferencial dos seminários do Áfricas. A gente sempre busca realmente debater os trabalhos. Ter essa parte do debate como uma parte fundamental. Então, acho que a gente pode começar pelo que foi nos colocado naquela lista. Então, a gente começaria a ir pela Camila Rajão. Eu não estou vendo todos aqui. Então, na verdade, eu não sei se Camila está na sala. Eu acho que a gente pode, de repente, confirmar os participantes da sala, se estão todos. Eu acho que a Camila não. Eu acho que a Camila não está na sala. A não ser que não esteja com outro... Com outro nome, né? Então, acho que ela não está na sala. Então, a gente tem o próximo. Vou confirmar, então, todos que estão para a gente poder começar, tá bom? A Carolina Andrigueti, com Demetrio Paz, estão... Boa tarde. Se você consegue me ouvir, estou aqui. Sim. Ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Temos o Carlos Eduardo Pinto, Vergueiro. Estou aqui. Ah, ótimo. Jaqueline Katschorovski. Não sei se eu falei o nome correto. Está aqui. Ele é chato mesmo. Mas eu falei correto ou não? Como é? É Katschorovski. Katschorovski. Está ótimo. E a Fernanda Galo, que eu já tinha visto. Estou aqui. Estão me ouvindo? Está ótimo. Ótimo, Fernanda. Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, acho que só a Camila Rajão, que ainda não está na sala. Então, a gente pode dar prosseguimento a partir da Carolina Andrigueti. Pode ser? Está sem áudio. Agora consegue me ouvir. Eu vou começar compartilhando, então. Está ótimo. Vocês estão conseguindo ver? Tu pode me dar um retorno? Vamos ver. Está bem. Então, vou iniciar. Então, boa tarde. Meu nome é Carolina de Lima Andrigueti. Eu sou universitária da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente, eu estou no oitavo semestre de letras. Eu sou bolsista da Fapergs. E o meu orientador é o Demetrio Alves Paz. Então, o título do nosso trabalho é Entre Desassossegos e Acalantos, os microcontos de Vera Duarte. Então, esse trabalho, ele faz parte do projeto de pesquisa intitulado O Contra a Autoria Feminina nas Literaturas Africanas e Língua Portuguesa no Pós-Independência. A gente tem como intuito, com esse projeto de pesquisa, analisar a produção quantística das escrituras africanas de língua portuguesa. E também estudar essas representações femininas que elas vão assumir nesses textos literários. Também, investigar ao menos um escritor de cada um dos países africanos de língua portuguesa oficial. Então, iniciando um pouquinho pela autora. Vera Valentina Benros de Mello Duarte, Lobo de Pina, nasceu na cidade de Mindelo, no Cabo Verde, no ano de 1952. Ela também é a juíza desembargadora e ela também foi ministra da Educação e do Ensino Superior do Cabo Verde até o ano de 2010. A Vera Duarte também conquistou o primeiro prêmio do Concurso Nacional de Poesia no Cabo Verde, em 1981. E ela ainda foi contemplada com o Prêmio Norte-Sul de Lisboa no Conselho da Europa, no ano de 1995. Então, aí nós temos a obra, chamada Desossossegos e Acalantos, microcontos, da editora Catuca. Então, vou iniciar um pouquinho sobre os contos. Então, nesse livro a gente conseguiu destacar quatro eixos temáticos. Então, o primeiro que eu vou abordar é a homenagem às figuras históricas literárias. A gente selecionou alguns contos para falar, sim. E o primeiro, então, a Rainha Ginga, que é Ana de Souza. Que era a Rainha de Dongo. Ela foi um símbolo de resistência do colonialismo português. A segunda, a Passionária Invisível, vai falar sobre a Diamila, é uma homenagem a ela. E ela também foi uma mulher revolucionária. E a Nefertiti vai falar sobre um sonho que a narradora teve quando ela visitou o Antigo Egito. Ela afirma que ela há muito tempo admirava a Nefertiti, porque seu professor apresentou a ela. Então, ela tem esse sonho e aí ela acorda com uma bola de cristal rolando na escadaria. O segundo tema abordado são os problemas sociais. No conto O Feminicídio, por exemplo, a gente vai ter a história de Itamides e Chiquinho. Tavares e Chiquinho, perdão. Então, Tavares bebia muito, a Chiquinha estava grávida. E ela resolve contar a ele sobre a gravidez. E ele agride ela, questionando como que ele iria alimentar mais uma boca. E a gente termina a narrativa com a frase. Agora são duas bocas a menos. Em Infâmia, a gente vai ter a gravidez precoce de Celeste, com 13 anos de idade. Ela esconde a gravidez de todo mundo. E quando ela vai ganhar o bebê, ela se desloca até uma floresta. E eles dois acabam morrendo no parto. Outro tema que a gente vai ter também é a pandemia. O menino de rua, ele vai falar sobre um menino chamado Pedrinho. Ele estava sem trabalho durante a pandemia. A família dele era muito pobre, composta por muitos irmãos. E ele estava muito tempo sem comer. E devido a isso, ele acaba sonhando que ele estava comendo algo muito gostoso e tudo mais. E aí ele acorda na ambulância e ele está sendo levado para o hospital com Covid. No Inimigo Invisível, eu gostaria de ler ele para vocês. Eu vou começar então. Ele vai dizer assim. A minha geração passou por tudo. Escravidão, colonialismo, guerras, independências, traições, alegrias, frustrações, fomes, mortandades, corrupções e tristezas. Até que um dia o mundo acordou, todo ele em sobressalto. Chegou o visitante inesperado. O inimigo invisível. O vírus minúsculo e letal que mata sem olhar a quem. Emergência? Calamidade? Degenerescência? Guerra entre potências? Quantos holocaustos teremos de viver para chegarmos aos Jardins dos Éden? Até quem sobreviverá? Só quem viver saberá. Então, nesse conto, a gente vai ter a questão do isolamento do Cabo Verde por ser uma ilha. E aí relaciona-se com a questão de que o mundo inteiro passou por esse isolamento. Então, nesse momento, a autora passa essa similaridade para isso. Então, a gente pode notar também a angústia por esses momentos vividos durante a pandemia e a tragicidade desse momento. O Máscara, ele vai falar sobre a importância que esse objeto teve durante a pandemia. E também vai ter, acontece uma história ali em que a personagem, por um momento, ela tira a máscara e aí, uns dias depois, ela acaba testando o positivo. O último que eu vou falar é sobre a história de familiares e amigos que a autora vai contar. Então, na Alquimia do Amor, ela vai contar sobre a amiga dela, chamada Vânia, que se divorciou do marido e ela estava bem desesperançosa e tudo mais. Então, ela foi ao Moçambique para participar de uma conferência. E em Maputo, ela conhece Romero e eles estão juntos até hoje comemorando as bodas de prata. Em Amor à Primeira Vista, ela vai contar a história da amiga Jacinta, que viajou para Angola também, em uma conferência. E ela estava muito triste, porque ela tinha perdido o marido e ela não estava interessada em conhecer outros homens. Até que ela conhece Vasco e a relação deles, então, dura 15 anos. E aí, a gente pode perceber que, apesar desses outros temas que ela trata, também ela vai tratar sobre o amor. Então, as nossas considerações finais, a Vera Duarte, ela apresenta, na obra Desassossegos e Acalantos, diferentes histórias escritas durante a pandemia do Covid-19. Então, como o próprio título do livro sugere, esses Desassossegos e Acalantos, eles foram vivenciados não somente pela escritora, mas também por um mundo inteiro, né? A gente pode perceber que os microcontos, apesar de eles terem um tamanho reduzido, eles são capazes de contar uma história completa. Eles são rápidos de ler, mas a interpretação pode ser muito ampla e muito complexa. Os microcontos, eles são uma forma de escrever mais rápido, mas eles são cheios de sentidos. E eles conseguem assumir diversas características e temas diversificados. E aí, as nossas referências. Obrigada, Carolina. Obrigada. Obrigada, Carolina. Foi ótimo e acho que é uma escritora não tão conhecida aqui no Brasil. Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. Podemos fazer assim? A gente passa todo mundo que vai apresentar e aí, no final, a gente vai fazer as perguntas, se perguntar. Então, eu vou passar para o Carlos Eduardo Pinto Vergueiro. Bom dia a todos, a todas. Eu vou primeiro compartilhar aqui a tela, para iniciar. Dá para ver? Dá. Dá, né? Sim, sim. Tá bom. Então, bom, eu... Meu nome é Carlos, eu sou... Estou na pós-graduação da Universidade de São Paulo, pelo Programa de Estudos Comparados, com orientação da professora Regiane Vecchia. Sou graduado em História e o meu tema, né? Na minha pesquisa de mestrado, é o José Craverinha. São, na verdade, três obras que eu selecionei do José Craverinha, o eto moçambicano, que é o Xigubo, Caringana e o Babalaz das Hienas. Escolhi, né, esse corpus, por serem de épocas e períodos diferentes, tanto o Xigubo quanto o Caringana, apesar de estarem durante o período colonial, são momentos diferentes, históricos, né? De quando eles são publicados. E o Babalaz das Hienas, que é publicado posteriormente, na década de 90, né? Então, o objetivo de trazer o Craverinha para esse seminário, né? Se articula com um dos problemas da minha pesquisa, né? Algumas questões na análise dos textos literários do Craverinha, que eram justamente as suas influências com os movimentos modernistas no mundo, né? E as articulações que eu comecei também a perceber com o Brasil, né? Então, a leitura que o Craverinha faz, no caso, basicamente, Portugal, né? O acesso pelo neorrealismo português, e no Brasil, pelos escritores como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, pela revista O Cruzeiro, né? Que chegava em Lourenço Marques, ainda no período colonial, e ele lia, né? Sempre as crônicas da Raquel de Queiroz. E aí me veio, né? Nesse estudo final, já, porque eu estou terminando a dissertação, mas esse embrólio que foi entender o... de como que se reflete no texto literário do Craverinha, esse espectro, né? Do modernismo, está justamente no trato dele com a questão do tempo, né? No trato dele com a questão da história, né? Da realidade social que ele viveu e participou, e tem um olhar, teve um olhar, e a sua própria poesia, como ele mesmo diz, era, tinha esse intuito, né? De ser uma poesia voltados para as questões sociais. Então, a partir disso, eu comecei, né? Para essa apresentação, né? Também a ver uma relação desses textos com alguns textos do Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui já estou no segundo slide. Então, por quê, né? Justamente, porque justamente uma das características da obra também do Drummond aqui no Brasil é essa dimensão do tempo, né? Que, claro, né? São contextos totalmente diferentes em que ambos participaram, né? O Drummond é de uma geração anterior ao Craverinha, são territórios diferentes, né? O Drummond é brasileiro, o Craverinha é moçambicano, são de categorias sociais diferentes, Craverinha se atintula como mulato e o Drummond é branco, né? No contexto de um Brasil com racismo também diferente de como acontece em Moçambique. A questão colonial que, em Moçambique, ainda se, né? O próprio Craverinha viveu e Drummond já viveu no contexto de independência. O Brasil já estava, inclusive, no período ali de... onde ele mais escreve, né? onde as suas principais obras aparecem para a crítica literária, que é o período do Getúlio Vargas. Mas o que me chama a atenção para alguns textos é justamente essa questão da circulação literária, né? De como que essa circulação literária, ela pode acontecer... O próprio Antônio Cândido, né? Ele tem vários estudos sobre isso, tem um texto dele sobre literatura e sobre desenvolvimento, que ele coloca muito bem essa questão, né? De como que em países do terceiro mundo ocorre essa circulação literária, e apesar de não ser a intenção minha de saber se Craverinha leu ou não Drummond, ou se um leu ou outro, mais esse espectro mesmo de algumas características do modernismo, principalmente dessa novidade, dessa inovação no plano estético. E aí eu cheguei nesse ponto de pensar esse modernismo sem fronteiras, apesar de também, né? A gente se pensa Craverinha num momento em que ele é considerado não só o poeta amor moçambicano, mas o poeta da moçambicanidade, aquele que vai expressar uma questão cultural nacional nascente em Moçambique. E no caso do Drummond, já de uma segunda geração modernista, que está fazendo uma crítica a partir das regiões do Brasil, de um regionalismo, e esse conflito interior, metrópole. No caso do Craverinha, né? Como ele é da Mafalala, né? De todos os estudiosos, né? A própria Ana Mafalda Leite, o Calene da Silva, o Gilberto Matucci, reforçam muito isso, né? Ser a expressão também do subúrbio em Lourenço e Marx, dessas vozes do subúrbio, né? O que há de muito semelhante entre ambos, eu cheguei nesses quatro pontos, a partir também de textos desses autores, em algumas questões. Primeiro, a questão do tempo do presente, né? Então, ambos foram jornalistas, e isso se reflete muito nos seus textos literários. O Craverinha, né? A própria Ana Mafalda coloca muito bem isso, a questão da narratividade, dessas imagens do urbano e do tempo, da crônica, né? No seu texto poético. E aí, um texto é muito semelhante com o outro. Se a gente pega algum texto com o que está no Caringana, que é o poema Joaquim Chofer, ele é muito semelhante, desse ponto de vista de construção da narrativa com a morte do leitoreiro que está no Rosário Povo, de Drummond, né? Eles têm questões sociais muito semelhantes, uma crítica também ao autoritarismo, né? Em ambos, que estavam vivendo, né? Aqui, no caso, a ditadura do Estado Novo, em Getúlio Vargas, e lá a ditadura do Estado Novo, de Salazar, né? Outra questão que me chama a atenção também ao tempo e lugar, porque, como eu estava falando, né? Esse contraste, Mafalala com o que eles chamam de bairro do cimento, né? O bairro de areia, do areal ao cimento, esse contraste, e no caso de Drummond, esse contraste de Itabira, Belo Horizonte, né? O interior com a metrópole. E isso aparece muito numa dimensão extraterritorial, numa dimensão que, para além dos muros desse binarismo, em dois textos, um do Craverinha, que é o canto do nosso Amor Sem Fronteiras, e outro que é América do Drummond, né? Em que eles vão, aí sim, dialogar com questões mais macro, do ponto de vista do lugar, né? De onde se fala. Outra característica também comum que achei, é a questão do tempo e do contexto, né? Isto é, o Craverinha trazendo a dimensão do colonial, e um texto muito bom, que expressa muito bem isso, é um poema chamado Maria Sende, enquanto que o Drummond tem um texto muito conhecido, né? Um poema que se chama Nosso Tempo, está também na Rosa do Povo, que mostra esse contraste do homem partido, do homem, né? Que está entre dois mundos, assim como no texto de Craverinha. E, por último, O Tempo é a Palavra, que mostra, né? essa questão da palavra no tempo do passado, o tempo do passado como no tempo do presente. Então, esse resgate das línguas autóctonic, no caso do Craverinha, principalmente do Chironga, que é a língua da mãe dele, ele traz isso numa dimensão até muito maior, trazendo de outras línguas do tronco banto, né? nesse poema O Ína Minha Terra. E quanto o Drummond faz esse processo para a questão, as questões indígenas do Brasil e também as questões do interior, né? Do nosso, que ficou conhecido como folclore, né? Através dessa, que está já num outro período dele, num período pós década de 40, que é esse poema A Palavra e a Terra. Então, eu acho, né? Acho que a proposta, né? Aqui foi trazer, pelo menos fazer esse experimento da intertextualidade, dessas aproximações que há e também pontuar como, né? Historiador de Nato, que sou, essas problemáticas também nessas comparações quando são territórios e tempos diferentes, mas que a circulação do texto, ela aparece, né? Essa circulação do texto e dos movimentos culturais para além do seu território, né? Como atravessam o Atlântico, como atravessam o Índico. E espero, né? Acho que, aí eu ouvi, né? Os coordenadores um pouco para também a construção desse texto até dezembro, tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigada, Carla de Eduardo. Bom, acho que a gente pode avançar para a Jaqueline, que eu não vou arriscar de novo falar o seu nome. Sem problema. Deixa eu só perguntar, todo mundo está autorizado a apresentar, né? Acho que o Carlos tem de interromper o seu... Ah, obrigada. É só para eu... Porque depois, no meio da apresentação, eu vou querer apresentar e só para não dar problema. Acho que, em princípio, deve ser. Obrigada. gente, em primeiro lugar, eu vou começar já me desculpando, eu não sei se eu me atrapalhei com outra apresentação que eu tinha próxima, né? Por esses dias também, mas eu jurava que eram 15 minutos. Eu vou tentar dar uma estremida aqui, porque já estava um pouco longo, mas eu pediria, então, se possível, para vocês me avisarem. Pode ser? Só para eu não, né? Enfim, não extravasar muito. Tudo bem, acho que temos um pouquinho aí de brecha, até porque teve... É, uma margem, porque teve apresentações que não demoraram, né? Os 10 minutos, pode... Tá bom, obrigada, gente. Mas a gente avisa. Obrigada. Bom, boa tarde, gente. Eu vou apresentar hoje um trabalho que, na verdade, não é exatamente a minha pesquisa, embora dialogue com ela, eu estudo José Luandino Vieira, então, o recorte que eu vou fazer do tema que eu vou tratar tem relação com o trabalho dele, mas eu fiz mesmo uma fala muito provocada pelo tema do seminário, né? Então, essa relação entre o modernismo brasileiro e o continente africano. E, bom, acho que muito se diz, né? Que as literaturas africanas e portuguesas se inspiraram na literatura brasileira de algumas maneiras, em geral, se menciona duas esferas, né? Da literatura brasileira, que seria uma esfera de certa forma análoga ao romantismo, ao que foi o romantismo nesse impulso por conhecer a terra, né? No caso, como eu vou tratar especificamente de Angola, o Vamos Descobrir Angola, né? Tem esse diálogo por esse lado, por esse aspecto, mas no aspecto linguístico, estético, essa literatura dialoga muito com o modernismo, né? Já é outro momento. Então, quando a literatura brasileira chega nesses espaços, ela já chega com uma linguagem recriada, ela já chega com um investimento na transformação da língua, na recriação de certos modelos europeus, temos aí a antropofagia como um bom exemplo, e esse horizonte de marcação de diferença acho que faz bastante impressão para esses autores angolanos que estão ali tentando desenvolver uma estética própria, e é um pouco sobre isso que eu queria falar. Mas aí, para também não falar de uma forma muito genérica, eu pensei num recorte bastante específico, então o título da minha comunicação parte de uma publicação muito interessante, que é essa aqui, não sei se vocês enxergam bem, que é o Cartas da África e Alguma Poesia, que é uma compilação de cartas do Salim Miguel. O Salim Miguel, ele foi responsável no fim dos anos 40 pela criação da revista SU em Santa Catarina, em Florianópolis, junto com outros, e essa entrevista, ela teve um intercâmbio cultural com a Angola bastante importante, então assim, é um tema muito estudado, esse da revista do Salim Miguel Sul, tem bastante referência, se procurar na internet tem muitos artigos sobre, e eu pensei então nesse recorte para falar um pouquinho sobre, bom, como se deu então esse intercâmbio do ponto de vista da materialidade mesmo, como é que as olhavam, o que não chegava, enfim. e esse caso específico da revista SU é bastante peculiar e acho que tem um interesse específico. Então, essa revista, ela é criada em 1947, o primeiro volume sai em janeiro de 1948, por um grupo que até então se chamava Círculo de Arte Moderna, que depois fica conhecido como Grupo SU, que era formado que era formado pelo Salim Miguel, Pelé Guilherme Malheiros, Aníbal Nunes, Odifraga, Antônio Paladino, entre outros, esse são o núcleo principal da revista. Esse grupo então foi responsável por introduzir as ideias modernistas em Florianópolis nos finais da década de 40 e além da literatura, a revista abordava críticas, teatro, artes plásticas, cinema, enfim, eles eram um grupo bastante ativo nas artes ali da cidade. O título SU, ele tem uma inspiração também em uma revista bastante conhecida em Buenos Aires, a SUR, que entre outros grandes nomes tinha o da Vitória Ocampo, Ernesto Sábato, Bior Casares, o Borges, então já era uma revista bastante famosa, esse título ele se inspira para além do fator geográfico também nessa revista que já era bastante famosa no período e circulou muito. A revista, então, ela circula por quase 10 anos ininterruptos, ela vai até 58, teve 30 volumes e chegou a ter assinantes e correspondentes em muitos países, então ela circulou bastante. Eu vou ler só no comecinho, então, a fala do Salim Miguel sobre como, o que essa revista tem a ver com a África, então, como é que chegou, né? Então ele disse que em 1948, nem bem apareceram a revista Sul, uma entre cerca de 40 que circulavam pelo país naquele pós-guerra, trazendo inquietação e esperança dos jovens, chega uma carta do Rio. Flávio de Aquino nos faz saber que Marx e Rebelo dela tomara conhecimento e do esforço daquele grupo de jovens que lutava para fugir do isolamento. Aí ele vai falar um pouco, né, dessa relação e vai dizer que em um dado momento, então, Rebelo perguntou se não estávamos também interessados em contatar outros jovens em Portugal e África. Mal chegado ao Rio, ele nos mandou o endereço do poeta português Manuel Pinto e do poeta crítico do gravurista Augusto dos Santos Abranches de Moçambique. Então, é muito interessante porque depois o Augusto dos Santos Abranches faz a revista chegar a Angola, né? Então, via ele que esse intercâmbio chega a Angola, pega a mão dos poetas, famosos poetas nacionalistas, Antônio Jacinto e Viriato da Cruz. Eles começam a se corresponder, então, com o Salim Miguel já em 52. Eles tratam de um interesse muito grande que eles têm de publicar coisas, de ler coisas e de uma dificuldade que é muito presente naquele momento em Angola, fim de anos 40, início dos anos 50, ainda tinha bastante censura, bastante repressão. E falam do interesse, não só de enviar e receber colaboração, mas também de receber livros de forma clandestina. Então, tem vários momentos das cartas, são interessantíssimas essa compilação que tem muitas cartas tanto de Angola quanto de Moçambique. E eles falam, por exemplo, ah, me manda aí um tratado de economia política, mas aí você tem que tirar a capa, divide no meio, esconde, para que as formas de driblar, para que esse material de interesse político pudesse chegar naquele contexto de repressão. Bom, é muito interessante, então, esse diálogo todo. O Luandino Vieira, então, que é esse recorte específico, ele começa, a correspondência dele, em 1956, quando ele escreve formalmente a diretoria da revista para falar que quer uma assinatura, etc., ele escreve de maneira bastante formal. E aí, depois, na terceira carta, ele já fala meu amigo Salim, quer dizer, então, também uma abertura muito grande que ele percebe do diretor da revista no momento, e começa já, quer dizer, já se sente à vontade para pedir coisas, enfim. Eu não vou, eu ia projetar as cartas e ler alguns trechos, mas eu vou tirar essa parte, se tiver interesse e depois na discussão a gente pode voltar. Eu vou ler só um trechinho de uma das cartas, então, só para dar um exemplo do tipo de tema que o Luandino Vieira começa, então, a tratar com Salim Miguel a partir já da terceira carta. Quanto ao envio de publicações, a carta é de 12 do 12 de 56, quanto ao envio de publicações e livros culturais que possam facilitar um conhecimento do que se vem fazendo por aí no terreno da cultura, como vossa senhoria diz, pouco ou nada posso enviar porque a atividade cultural é quase nula. Enviarei, contudo, a vossa senhoria o que houver e que for obtendo de válido para o conhecimento que pretende. Enviarei, no caso que convém a vossa senhoria, a colaboração de jovens autores angolanos não publicados nos jornais de cá. Sem outro assunto do momento, agradecendo, com estima e consideração, José Graça, ele ainda assina José Graça, não é o Luandino Vieira ainda. Bom, essas cartas, as seguintes também do Luandino, elas vão demonstrar que é um cenário de bastante repressão que eles estão passando no momento, quer dizer, eles não conseguem publicar, eles não têm dinheiro para viabilizar a publicação, por isso que ele fala, a atividade cultural é quase nula, porque é sufocada pelo momento. E aí, assim, algumas coisas muito interessantes. Esse livro fecha com um conto de 57 do José Luandino Vieira, que se chamou O Homem e a Terra, ele saiu no último número da revista, ainda assinado por José Graça, e reproduzido aqui no livro, e o Luandino Vieira, em 57, mandou um dos três exemplares que ele conseguiu salvar da Cidade à Infância, que é o seu primeiro livro de contos, ele publica A Cidade à Infância e imediatamente é recolhido, ele consegue ficar com três exemplares, e um desses exemplares ele envia ao Salim Miguel. Então, é muito interessante, porque hoje está lá no espólio da Igreja do Salim na Universidade de Santa Catarina, pode ser consultado, etc., então, muito interessante esse trânsito. eu gostaria só de projetar muito rapidamente, só para vocês verem, não, conseguem ver? O que vocês estão vendo? Estamos a ver a página da neta do portal Castelina. Título Sul. Ah, isso, tá bom, obrigada, desculpa, porque para mim mudou de página. Bom, esse é um portal da Universidade Federal de Santa Catarina e que tem, eu só queria mostrar mesmo como curiosidade, porque acho que vale a pena quem se interessar consultar, porque é uma preciosidade, eles têm o acervo todo digitalizado e facsímile de todos os números da Revista Sul. Então, é uma coisa linda, assim, né? É muito interessante, por exemplo, esse aqui é o primeiro exemplar e a gente vê que ele tem 20 páginas, né? Aí já, ai, tem que, tirar vocês da frente, que aparecem as pessoas e eu não consigo mudar a guia. Ai, meu Deus. Ah, pronto. E, essa daqui é a trigésima edição, então, aqui tem o ponto do Luandino Vieira, né? O número 30, o último número da revista. É muito bonito, né? Da gente ver as ilustrações, é cheio de ilustrações, tá muito bem digitalizado, então, é legível, é um material riquíssimo para consultar. E é interessante a gente ver como a revista foi crescendo ao longo desses anos, Porque o primeiro exemplar tinha 20 páginas e o último 155, como vocês podem ver. Então, é muito interessante consultar esse material, só quis compartilhar para vocês saberem que ele existe e está aí para quem quiser ter acesso. Bom, agora eu parei de compartilhar, né? Obrigada. Bom, então, eu queria falar um pouco desse momento da SUL, porque, entre outras questões, né? Um trabalho, por exemplo, intitulado Revista SUL no Brasil, primeira internacionalização da literatura angolana, que saiu no portal Boala, do Zé Tocuinho e Gonçalves, consideram o intercâmbio com a SUL como, a primeira e mais vasta internacionalização da poesia e da literatura angolana, não obstante estar muito longe ainda a aurora de uma Angola livre e independente como pátria e como nação. Então, para ver a importância que teve, né? essa interlocução. E aí, como recorte, para falar um pouquinho da obra do José Luan de Vieira, ele percebe, então, naquele momento, um dado, ele mesmo reconhece, diz que foi fundamental, um dado que vai ser fundamental depois do desenvolvimento de toda a sua obra, que é o poder da diferença cultural e da marcação da diferença cultural como marca também de distinção política, né? Então, ainda nesse texto do Zé Tocuinho e Gonçalves, ele cita a homenagem que o José Luan de Vieira faz na revista África 21 quando o da morte de Salim Miguel em 2016. E, aspas, a ação de Gley do Salim foi de capital e importância para a nossa formação ética, política e literária, com os livros marxistas e de escritores brasileiros que nos enviavam por vezes aos pedaços. Nós, eu, Antônio Cardoso, Benúdia, Adolfo Marinho, Henrique Abranches e o grupo Força Nova quisemos imitar a sua, tal foi a sua influência, publicando cadernos idênticos. O primeiro que era para sair eram poemas do Cardoso, mas eram demasiado fortes e publicamos o primeiro volume de A Cidade à Infância que foi logo apreendido. A fala débilis imenso. O Luan de Vieira referindo esse intercâmbio com a revista Su. Bom, esse trânsito é muito importante não só para a formação pessoal e política do Luan de Vieira, mas para a marcação e para daquilo que constituiria um estilo literário futuramente. São referências que ele guarda. E aí é interessante porque eu fiquei pensando, quando escolhi o Luan de Nocomo Recorte, como é que eu ia falar sobre, quer dizer, como é que esse momento formativo influenciou o desenvolvimento da sua estética ou da estética até de outros autores angolanos naquele momento. E aí eu desconfiava que, para além de receber a influência modernista, o Luan de Novieira especificamente tinha criado, tinha transformado, vamos dizer assim, isso que ele recebeu em algo muito inovador, muito à sua própria maneira. Então, eu estava pensando em tudo isso quando eu acabei encontrando no trabalho da Juliana Santiu uma afirmação de que a característica mais interessante que ela encontrou na revista Su é que ela tem um aspecto da troca e é uma troca horizontal, não é uma relação de fonte e influência. E ela coloca essa troca como uma forma de estímulo enriquecedor para os dois lados. Quer dizer, o Brasil também aprende com os angolanos e também recebe material importante. Então, na tese de doutorado da Juliana Santiu, que ela defendeu em Bordeaux, então a tese está em francês, ela faz algumas observações interessantes, eu não sei como é que está meu tempo para saber quantas eu posso ler, mas vou encaminhar, tentar resumir e encaminhar para o final. Já está estourado, Jaqueline, mas se você for breve... Eu vou ler o último, vou ler um só então, vou ler esse como último e depois, se for o caso, no momento da discussão, eu posso trazer outras passagens em que ela fala sobre isso, porque a tese dela, na verdade, é sobre a relação entre Brasil e Angola, sobre a imagem do Brasil em Angola e ela estuda isso em várias trentes, é um trabalho bastante interessante, muito rico, e quando ela trata especificamente da Sul, ela diz então o seguinte, acho que o caso com o Sul escapou desses padrões, ela estava falando de outras relações, que eram mais desiguais entre Brasil e Angola, a consequência de enviar material de Florianópolis para Angola e da Sul abrir espaço para a publicação de textos angolanos não foi produzir uma influência brasileira no nacionalismo angolano, como a gente ouve muita gente dizer, mas produziram a abertura de um caminho para o nacionalismo angolano construir as suas próprias modalidades autônomas de luta. Eu acho interessante porque ela coloca, até o subtítulo que ela usa é o Brasil incitador, como se o Brasil fosse uma espécie de provocação, então, intelectual para que esses poetas, artistas, escritores, enfim, pudessem desenvolver a sua própria autonomia como uma espécie de legitimação. Então, menos do que influência, ela diz, bom, ali foi visto um trabalho que estava em curto e que, de certa forma, autorizou que eles desenvolvessem as suas obras também por esse caminho. Muitos falam, por exemplo, só para dar um exemplo que é bastante conhecido, da influência do Guimarães Rosa na escrita do Luan de Novieira. Mas, quer dizer, quando ele leu o Guimarães Rosa, ele já tinha publicado o Luan, ele já estava desenvolvendo essa linguagem literária e o que ele disse foi que, de certa forma, ler ali legitimou o que ele estava fazendo. Ah, quer dizer, não faz sentido esse caminho, eu posso ir por aqui. mas muito mais nesse sentido, então, de encontrar uma espécie de estímulo mesmo para a construção dos próprios caminhos do que receber exatamente uma influência. Claro que há diálogo, há intertextualidade, a gente vai encontrar muita poesia que faz isso diretamente, mas acho interessante esse outro caminho também possível para a gente pensar essas relações. Obrigada, desculpem, ficou um pouco desorganizado porque eu tentei reduzir, muito obrigada. Nada, sem problema, a gente volta a conversar mais daqui a pouco no debate, tá bom? Obrigada, Jaqueline. Fernanda, Fernanda Galo, sua vez. Olá, peraí de desligar aqui, a gente. Boa tarde, então, a todos e todas, eu gostaria primeiro de agradecer o aceite, para poder participar desse evento, queria agradecer em nome da Carolina, da Noemi, saudar também os colegas aqui desse encontro, dessa mesa, né? Bom, o que eu propus, então, para hoje é fazer uma experimentação, algo que talvez não se faça muito na literatura, que é escrever um diário de campo, como eu tenho, sou historiadora, mas fiz doutorado em antropologia, então eu tento mesclar esses saberes aí, nesse momento. Então, o nome do texto é O Recente Cenário Literário de Moçambique, Notas de Campo, então eu estive em Moçambique agora em setembro de 2022, e vou falar um pouco sobre o que eu encontrei, né? Pensando até, tentando linkar, né, com o título do evento, né? Então, se há 100 anos atrás, né, a Semana de Arte Moderna teve um impacto, né, uma influência forte no continente africano, né, sobretudo, como a Jaqueline mencionou, em relação aos escritores dos países de língua oficial portuguesa, eu tento fazer um jogo, né, uma brincadeira de pensar o que que seria, o que que estaria sendo colocado nesse momento, né, depois dessa, desse período de, que o Miyakoto chama de Revelação da Terra, né, que a Semana de Arte Moderna ajudou a construir nesses países, né? Então, o texto tem umas três páginas, eu dei uma cortada aqui, mas, por favor, Carolina, eu peço que você me sinalize, tá, se ultrapassar o tempo. Então, vamos lá, quarta-feira, 14 de setembro. Sete anos depois, volto a pisar em Maputo, a cidade em que estive por quatro vezes, como era de se imaginar, construiu outros caminhos e manteve tantos outros. A Baía de Maputo, onde o sol alaranjado se põe lindamente, antes unicamente atravessada por batelões, desde 2016, pode ser cruzada por carro na maior ponte suspensa da África, obra dos chineses. Assim como o hotel e o centro comercial Glória, cujas estátuas de enormes dragões se postam como guardiões do Índico. Mas se a ponte é de fato grandiloquente, os 125 miticais cobrados a cada vez que se passa por ela, manteve em funcionamento os cansados batelões. Mas ainda é meu primeiro dia e desço a 24 de julho em direção à Associação dos Escritores Moçambicanos, no Café das Letras, que divide o espaço com a Associação e serve de confívio entre artistas, jornalistas e músicos, sou apresentado a Carlos Paradona, secretário-geral, e aos escritores Aurélio Fudela e Ruana Rubi, que me convidam a uma conversa que, dali a nada, se realizaria na casa do professor com o escritor Marcelo Panguana. Logo no primeiro dia de pesquisa e sem qualquer programação prévia, escuto escritores mais velhos como Juvenal Bucani, Filemone Meigos, Ungolani Bacacossa, entre outros, fazerem testemunhos sobre a vida e obra do elegante senhor Panguana. A conversa, dinamizada pela bibliotecária Aissa Mitá, que transformou o apartamento da falecida irmã num ponto de encontro junto a uma pequena biblioteca e livraria, é marcado por grande descontração. São escritores, mas, sobretudo, camaradas que partilham as aventuras e desventuras de escrever num país que pouco lê. A presença de jovens escritores no evento se faz notar e, através deles, despontam algumas das questões que atualmente preenchem o círculo literário. Um jovem cujo livro de poemas foi publicado na língua xangana, por exemplo, questiona Marcelo Panguana sobre a ausência de sua escrita nas línguas nacionais, trazendo a questão, a velha questão da moçambicanidade literária, antes pautada pela questão territorial e, hoje, ao que parece, pela linguística, Panguana responde que a questão, por mais importante que seja, não deve ser tomada de forma emocional, já que inúmeros entraves estruturais como o ensino das línguas e o consequente acesso a edições voltadas a elas precisam ser adequadamente desenvolvidas. Já Ungulani Bacacossa toma a palavra e, frente a algum desconforto instalado na sala, responde ao jovem, A verdadeira militância de um escritor é escrever seu melhor livro, não importa em que língua. Depois de uma vida literária atuando contra determinismos de toda a ordem, Ungulani completa sua intervenção destacando que, se ao percorrer o árduo trabalho de escrever seu melhor livro, o escritor opta por se expressar numa ou noutra língua, a escolha é seu legítimo direito. Volto para casa lembrando das palavras de Nelson Saúde ao definir Ungulani como o intelectual sem amarras. De fato, como pude perceber, o autor do célebre Walalap escapa das amarras mesmo aquelas amparadas por um projeto de suposta autenticidade que tanta audiência tem ganho. Quinta-feira, 15 de setembro. Voltando às andanças na cidade, noto que a duplicação da estrada que mageia o mar, conhecida como Avenida Marginal, fez crescer o número de habitantes às margens do centro urbano, indício de que Maputo se configura cada vez mais como um território de difícil permanência a grande parte da população que não ganha em dólar, a despeito dos muitos restaurantes de sushis e spas de beleza que ganharam as esquinas do cimento. Os novos prédios envidraçados a exemplo do Banco de Moçambique e sua questionável estética e a enorme embaixada dos Estados Unidos mostram a cara, digamos assim, desta, para mim, Nova Maputo. Sobre o tamanho da embaixada norte-americana, os rumores dão conta que seu tamanho teria sido proporcional ao hotel chinês, numa espécie de guerra simbólica à beira-mar, já que ambos foram erguidos na já citada Avenida Marginal, a mirar e talvez disputar o cobiçado índico. E sua embaixada tem secretos banques de segurança, o hotel tem seu clube dos milionários a olhos vistos. Depois da casa dos professores, segui a pesquisa visitando a editora Etali, que além da tradução dos autores africanos, apoia a produção de conteúdo em Emakua para a Wikipédia e se esforça para ultrapassar os diversos constrangimentos que enfrentam aqueles que se lançam no mercado editorial de Moçambique. Na entrevista realizada com Gulani Bacacossa, dias depois, ele problematizou o modo pelo qual as exigências do Banco Mundial e do FMI para ultrapassar os marcadores da educação acabaram por financiar editoras, muitas delas estrangeiras, centradas unicamente na produção de material didático, alguns deles de questionável qualidade. Pequenas editoras como Etali contam praticamente com os esforços pessoais de seus gestores para fazer publicar e circular obras pelo país, que a circulação é outro grande problema, é um problema sério, e muitas vezes os livros circulam de mãos e mãos, já que a única linha aérea do país que é estatal pouco ou nada faz para facilitar a distribuição dos livros. Mesmo diante dos constrangimentos estruturais, novas editoras vêm surgindo, inclusive fora de Maputo, como a Funza, criada em 2018 na cidade da Beira. Estive no escritório da Funza em Maputo e os problemas enfrentados são praticamente os mesmos da Itália. Ainda assim, a Funza realiza uma feira literária, possui uma loja física na Beira e mantém uma interessante parceria com o Parque Nacional do Gorongosa, com a publicação de obras infantos juvenis, a exemplo da obra Quem Manda na Selva, de Dani Uambiri, que é ambientado justamente no parque. Outras editoras, como a Gala Gala, Cavalo do Mar, Marambique e a maior delas Alcance, vêm dinamizando o cenário editorial do país. Soma-se a estas espaços privados como a Escola Portuguesa de Moçambique e a Fundação Fernando Leite Couto, que promove eventos, concursos literários e publica obras variáveis. Aberta desde 2015, a Fundação vem revelando com prêmios e publicações autoras como Vigília Ferrão e Irundina Joshua. Quando visitei a Fundação, tive a oportunidade de conhecer Vigília Ferrão, que na ocasião comentava o livro de Choriro de Bacacossa, que assim como seu Sina de Aruanda, aborda o Vale do Zambés. A Vigília Ferrão também mantém um blog que se chama Diário de Macaui, Resenhas Literárias e Históricas em Ficção Especulativa, e recentemente publicou o livro Espíritos Quânticos, uma jornada por histórias de África em Ficção Especulativa, com 28 textos de variados autores africanos, Evidenciando o Dinamismo Literário dos Tempos Digitais e o Diálogo Literário com o Afrofuturismo desde Moçambique. Então, já é um tema interessante, que pode servir, inclusive, como tema de pesquisa para nós no Brasil. Quarta-feira, 21 de setembro, já é o último dia. Na esquina entre as ruas Mao Tse Tung e Felipe Samuel Magaia, uma curiosa imagem chama a atenção. Restos de grandes estátuas, dispostas no jardim do Museu de Arte Nacional. Dentro do Museu de Manutenção Precária, importantes obras representam o passado recente do pós-independência. Então, dentro desse museu, no Museu Nacional, estão Malangatana, Xixorro, Reinata Sadimba e outros importantes artistas que contribuíram para a construção da imagem nacional. Do lado de fora, como parte ignorada do museu, estão as estátuas despedaçadas. Enormes, elas são muito grandes, essas estátuas. Uma delas, curiosamente, sem cabeça. Nessa dança do tempo, dançada entre memórias que se quer lembrar ou se apagar, os monumentos são interessantes objetos de reflexão. Com a independência, a estátua de Salazar foi retirada de um pedestal no então Liceu Salazar e reposicionada nos fundos da Biblioteca Nacional com, abre aspas, o barrete nas mãos e o olhar na parede como se cumprisse um castigo, conforme destaca o narrador de Museu da Revolução, último romance de João Paulo Borges Coelho, assim como a estátua de Mozinho Albuquerque, encurralado na fortaleza de Moçambique, de Maputo. Mas como o espaço pós-colonial é também ambíguo e múltiplo, ainda que a história oficial insista numa narrativa única amparada por um regime de verdade, o livro Museu da Revolução também chama atenção sobre a permanência de outros memoriais, como o Jardim Memorial dedicado ao Bower Luiz Johann Stregach, que eu também visitei muito pela influência do livro Museu da Revolução. Então esse memorial foi inaugurado em 1968 na então cidade de Lourenço Marques, e é curioso observar quem são os visitantes do memorial erguida a essa figura conhecida como o primeiro Bower, pioneiro das chamadas migrações rumo ao norte, que depois vão resultar na fundação das três repúblicas sul-africanas e na constituição da República da África do Sul do Apartheid. Então se a gente tem o Salazar e o Mozinho de Albuquerque que foram retirados no pós-independência, esse Jardim Memorial é dedicado a esse Bower e continua lá e muito bem cuidado com os portões fechados, florido, com a grama bem amparada. São os dilemas pós-coloniais que estão sendo tratados na literatura. Bom, já caminhando para o final, as reflexões impulsionadas pela obra ficcional Museu da Revolução, em referência ao museu homônimo que fechou o público em 2015, após uma disputa patrimonial tendo sido desapropriado pelo Estado em nome do partido, pode ser bem resumida numa imagem que fiz poucas horas antes de deixar Maputo, um outdoor posicionado na frente do museu que está fechado, onde se lê anuncie aqui. Mas para que essas notas não criem qualquer tipo de desilusão, apesar da inação do Estado ou da ação em causa própria, compartilho do entusiasmo do professor Francisco Noa quando se pronunciou após um sarau realizado em homenagem a Noêmia de Souza na Casa do Professor, em que relatou a difícil tarefa de ter, por vezes, que escolher entre três eventos literários que ocorrem no mesmo dia na cidade. E para mim, afora os prédios envidraçados, as pontes, os bunkers e clubes de milionários, esta é a nova e instigante Maputo da qual já sinto falta. Obrigada. Espero que não tenha passado muito do tempo. Está ótimo, Fernanda. Foi muito bom. Bom, acho que agradeço novamente o trabalho, vocês se voltando também para o tema principal do evento, achei muito interessante as relações também e acho que a gente pode abrir para o debate. Noemi, não sei se... Sim. Será que queremos fazer algumas considerações antes ou vamos pelo levantamento de mão? Não sei. eu tenho algumas questões a fazer, mas eu acho que se alguém tiver alguma coisa para colocar também antes, de repente... Carol, a prioridade é as coordenadoras, tá? É. primeiro e fazer as considerações e se sobrar tempo daí os outros. Ah, é? Abre para os demais, então tá bom. Tenho certeza se o Luiz está certo disso. Não sei se Naemi quer falar primeiro? É igual. Eu posso falar se quiseres, é igual. Tá, pode começar, depois eu falo as minhas considerações. Tá, eu vou assim, ser breve. Rapidinho, desculpa, desculpa, Nami, rapidinho. A gente pode, então, de repente, as duas fazerem algumas considerações, vocês respondem, e aí depois a gente abre para um debate amplo, né? Então tá. Tá. Então, eu na realidade não sei se tenho muitas considerações, foram todas apresentações muito interessantes sobre vários pontos de vista e são todos temas com que eu, com a exclusão das obras da Vera Duarte, que eu não conhecia, por isso agradeço à Carolina, são todas questões que as coisas eu mais ou menos tenho alguma familiaridade, mas que foram abordadas de uma forma e sob alguns prismas que eu não conhecia. Eu tinha uma pergunta para a Carolina, de facto, quando ela apresentou, duas breves, quando ela apresentou os microcontos, houve duas questões em que eu reparei. A primeira é esta espécie de paralelismo entre as histórias das amigas da autora, né? Duas mulheres que fazem duas viagens, as duas durante uma conferência, este tema do amor que volta e queria saber o que a Carolina achava talvez sobre este paralelismo e pelo que tem a ver com a pandemia e com os desassossegos vividos pelo mundo inteiro que a Carolina falou, eu pergunto se não valeria a pena pensar nas formas em que a pandemia também afetou os vários lugares e as várias pessoas de forma diferente, porque se é verdade que houve alguns desassossegos comuns e a Vera Duarte acho eu, não sei se se vive em Portugal do momento onde vive, mas acho que também estas são questões que poderiam ser interessantes. E relativamente ao Carlos, eu achei muito consigante pensarmos a questão dos pensarmos a complexidade de estarmos a discutir e a pensar questões sociais que realmente são semelhantes, podem ter vários aspectos em comuns sem perdermos o foco de entender a complexidade também de contextos diferentes, não é? Como estavas a dizer justamente na apresentação, há questões que são abordadas de forma talvez parecidas, mas que adquirem significados diferentes a partir do contexto. E muito rapidamente também sobre a Revista Sul, isto também sobre a apresentação da Jacqueline, eu conheço a Revista Sul só porque eu vi falar dela, porque ali o artigo do 200 Conçalves no Boala e eu pergunto-me também como é que estes espaços comunicam, não é? Porque é que o Sul e como é que interpretamos o Sul do Brasil e qual é o peso também destas circulações apesar desta instigação mútua que pode haver. E relativamente a Fernanda foi bom, eu acompanhei uma parte destas andanças, foi bom ouvir o relato e foi muito bom também ouvir a forma que foi apresentado, estivemos a acompanhar um bocado o percurso e não sei, queria saber o que a Fernanda acha, porque a questão é complexa a questão da língua, desta ideia de autenticidade e ao mesmo tempo as pessoas terem de estar forçadamente a respeitarem alguns, não sei se podemos falar em cánones, mas algumas obrigações linguísticas para poderem circular, quando ao mesmo tempo tem este cenário vivíssimo em Maputo que conseguimos ver também um bocado desde fora por causa de alguns projetos como é tal conseguimos ver que há uma coisa já visível desde fora que há um movimento forte desta juventude que vai circulando, produzindo, publicando, discutindo, etc, etc, como é que isto se concilia muito, acho que são todas questões muito complexas e interessantes de pensarmos e desculpem, falei demais. nada, foi ótimo, Nemi. Bom, eu também tenho algumas questões, assim, eu vou claramente puxar mais para as minhas áreas de interesse também, porque eu adorei os trabalhos, na verdade, eu aprendi muito porque tinham algumas questões aqui que eu também desconhecia, eu não conheço também os trabalhos da Vera Duarte, então, Carolina, obrigada aí por lançar essa luz aqui, fiquei curiosa e, inclusive, de retratar, quando você, quando eu até li o seu resumo, falando ali sobre contos sobre a COVID, eu falei assim, nossa, então é muito recente, os trabalhos dela, e aí eu até procurei saber um pouquinho quem era e tudo. e tentando até mesmo pensar, fazer interlocuções com coisas que eu estudo, com pesquisas minhas, assim, eu estudo muito numa pegada, os escritores, na verdade, eu estudo muito numa pegada de intelectualidade, de intelectuais, como é que esses intelectuais eles se colocam à frente aí aos seus países, nas suas redes de sociabilidade, e aí eu fiquei pensando a partir do que a Carolina trouxe, né, eu não sei se ela ou Demetrio, que também já pediu para falar um pouquinho, claro, eu acho que seria talvez interessante conhecer um pouquinho da Vera Duarte, né, porque no Brasil, por exemplo, a gente desconhece de um modo geral, e na verdade, quando eu comecei a pesquisar um pouco dela, ela não foge muito do que é, do que são, assim, os escritores do continente africano, de um modo geral, quando a gente pensa que são pessoas geralmente ligadas a um governo, né, eu vi que ela foi do Ministério da Educação, então, são escritores ligados a um governo, são escritores ligados a meios políticos, e aí eu queria saber, assim, um pouquinho mais como que esses temas que ela traz, que são temas de crítica, né, uma realidade social ali do país, são leituras de mundo que ela faz a partir da literatura, então, eu queria saber como é que esses temas de crítica, se vocês já pensaram sobre isso, já refletiram sobre isso, o quanto que isso também está em diálogo com a posição dela, enquanto essa mulher, né, também volta com o governo, porque ela critica o governo, ela critica o Estado, mas ela também não deixa de fazer parte ali daquele processo. E aí, no trabalho do Carlos Eduardo, né, quando a gente pensa aí no José Craverinha, no modernismo brasileiro, a influência do modernismo na obra dele, a gente claramente, a Jaqueline até sinalizou, né, depois a influência que diversos escritores africanos, moçambicanos, angolanos, né, eles têm aí do Brasil, e aí tem o movimento modernista, mas eu queria entender como é que, se você chegou na sua dissertação, né, pensar sobre o modo como o José Craverinha constrói uma ideia de moçambicanidade em diálogo com a construção de um processo de brasilidade, de identidade nacional brasileira a partir do modernismo, né, porque hoje em dia, inclusive, que o modernismo está tendo aí vários tons de criticidade no sentido de que modernismo foi esse, o quanto que ele alcançou, o quanto que não era também um movimento de elite, né, falando sobre, a partir de um determinado meio, então eu queria saber se você trouxe esses embates aí para dentro da sua dissertação, se você pensou sobre isso. A Jaqueline, né, também conheço muito pouco a revista, é também da mesma forma que a Anayme falou, eu já escutei falar, né, já vi em alguns lugares, então, assim, eu conheço pouco, mas eu também fiquei aí super curiosa para saber mais sobre a questão desse trânsito, desses trânsitos que você falou, a partir dessa imensa rede de sociabilidade assim que foi criada, eu não sei o quanto que esses intelectuais, para além dessas trocas de cartas, para além desses diálogos feitos que saem na revista, eu não sei o quanto que eles realmente se encontraram depois, criaram, estabeleceram uma rede de sociabilidade entre eles e o quanto que essa rede contribuiu para o desenvolvimento da escrita, tanto aqui no Brasil quanto em Moçambique. Então, de repente, se você puder aprofundar um pouquinho mais, eu acredito que você deva ter se debruçado sobre essa questão também. e a Fernanda Galo, já é um trabalho que eu acompanho há um tempo, sou super fã do trabalho da Fernanda, e aí eu fiquei pensando, adorei o modo do diário que você foi fazendo, dos seus dias, dos dias que você passou lá, eu acho que é de uma riqueza, assim, você tem que publicar, não é, Fernanda? Esses relatos aí, porque é de uma riqueza grande, e aí eu fiquei pensando na relação dos escritores com a cidade, assim, porque os escritores tanto em Moçambique, mas quanto em Angola também, que é o país que eu mais me debruço, que eu conheço um pouco mais, essa relação da cidade na escrita desses escritores, ela é fundamental, e aí quando você parte dos seus relatos para analisar as mudanças de escrita, as mudanças as mudanças de escrita, desculpa, as mudanças nesse cenário urbano, nessa Maputo, super contemporânea, com influência dos chineses, na construção, aí tem a questão dos monumentos, daqueles monumentos oficiais, então, eu queria que você falasse, se você consegue, a partir também de hoje, ver o quanto que essa mudança nessas cidades, ela está aí na escrita também desses literatos. Inclusive, você falou que você visita o Museu da Revolução por conta também de uma influência de um livro, e eu acho isso superinteressante, inclusive, quando a gente fala com os alunos, que a literatura, inclusive, é isso, trabalhar a literatura africana, trabalhar a literatura de Angola, Moçambique, Cabo Verde, são literaturas que, de outros países também, a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente, às vezes, se torne até íntimo daquele lugar, sem nunca ter ido daquele lugar. Então, ela faz com que a gente conheça novos mundos. E aí, esse poder, essa relação da construção da cidade, do modo como a cidade é visualizada, é colocada nos livros, enfim, eu queria que você também trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso. Inclusive, a Jaqueline, só voltando um pouquinho também, porque eu tinha uma segunda questão para a Jaqueline, porque o Luandino, ele também é super crítico aí, ele vai se infiltrando por esses meios que estiveram à margem da sociedade durante... Sempre estiveram à margem, ele sempre trabalhou com sujeitos à margem da sociedade. E aí, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa... Se você consegue visualizar o quanto que esses modernistas, que há um questionamento se eles realmente se voltam aos sujeitos à margem do Brasil, o quanto que eles conseguem influenciar também esse Luandino Vieira. tá bom? Desculpa se eu me alonguei também. Carol e Noemi, eu só queria pedir, assim, ser um pouco indelicada, pedir para eu poder responder primeiro, porque eu estou aqui participando de um evento na Universidade de Tocantins e eu já tenho que ir para lá assim, daqui 10, 15 minutos, se não for atrapalhar muito nossos colegas, se eu puder responder primeiro. aí eu vou sair a francesa assim, 1h35. Inclusive, eu dei uma fugida aqui para a casa do meu amigo para poder participar do evento, mas tenho que voltar. Pode ser? Todo mundo concorda? Não sei se alguém quer falar, fazer alguma pergunta ou já posso responder. Eu posso, né? Pode responder, fica a vontade. Ah, tá bom, obrigada. Eu vou começar, então, pela Carol. Obrigada, Carol. Eu acho que o Diário de Campo é uma maneira de a gente, enquanto cientistas, também tentar aí fazer uma coisa mais criativa, tentar dialogar com a forma literária com uma narrativa própria. Então, eu acho que é bacana e, de fato, é interessante como a produção literária nos aproxima desses lugares, né? Então, eu fiz questão de ir nesse memorial do Boa, eu tiro a foto, ir lá ver como é que funciona. Fui ao Museu da Revolução e achei super curioso ele estar fechado e ter um enorme outdoor escrito anuncia aqui. Eu achei uma coisa curiosa, né? Enfim, eu gostei muito dessa experiência de escrita. E voltei também a uma coisa que eu já fazia antes na antropologia que a gente trabalha muito com o Diário de Campo. E eu acho que na literatura a gente faz pouco, né? Na história também, de uma certa maneira, né? Então, essa relação dos escritores com a cidade realmente é muito forte. Eu percebi dessa última viagem que eu fiz que há uma tendência a falar agora mais sobre Maputo. Durante um período houve uma produção literária que se voltou mais a falar do meio rural, né? Mas hoje há uma tendência tanto no Museu da Revolução, que é esse texto que trata especificamente sobre a cidade de Maputo, né? Embora o João Paulo sempre usa essa metáfora da viagem para falar, para compor a trama, a narrativa, os personagens dele, né? E o Ungolani, aí é uma notícia de última hora, uma notícia quente. O Ungolani também está escrevendo um livro, está terminando, também vai ser sobre a cidade de Maputo. Então, é uma relação, não quis dizer mais, mas parece que vai ser alguma coisa bem provocativa, né? Como é do feitio dele. Então, algo relacionado com alguma coisa é o presidente, parece que o presidente vai aparecer no próprio título, então esperamos aí alguma coisa interessante, né? Por outro lado, há uma coisa que o Nazir Khan já fala, né? Já fala, já tratou em obras, que é sobre a questão do ensílio, né? Então, há escritores, por exemplo, como o João Paulo, que não transitam muito na cidade, ele tem uma outra perspectiva, acho que ele já trabalhou muito como funcionário público na Universidade Eduardo Mondelã, então ele fica mais realmente na casa dele, se você quiser encontrar ele, ele tem que ir na casa dele. E já o Ungolani, o Filemone, o Juvenal Bocuani, esses que são da mesma geração, circulam mais na cidade, né? Uma outra coisa que eu percebi também em relação aos jovens, tem dois movimentos, né? Tem, que eu já respondendo um pouco a Noemi, né? Um movimento de contestação, né? Das línguas, de uso das línguas europeias, né? Que é o caso, por exemplo, desse poeta, né? Mas isso parte de questões pessoais, não tem muito um apoio, aliás, não tem quase nada um apoio estrutural estatal, né? Então, caminha muito a passos lentos ainda o ensino bilingue, existe, por exemplo, na Inampula, existe o ensino bilingue, mas não é, não tem uma produção editorial, uma dificuldade grande de produção de livro didático em línguas nacionais, né? Por um lado, e por outro lado, há essa perspectiva mais de jovens, né? Isso não é uma coisa recente, né? O Bento Baloy já escreveu isso na década de 80, inclusive, quando o próprio João Paulo era editor da revista de arquivo histórico, então, era editor da revista de arquivo histórico e trabalhava na linha editorial da Universidade Eduardo Wondlein. Então, já existia uma publicação, mas é muito ainda incipiente, né? E tem essa ânsica, uma ansiedade, vamos chamar assim, dos jovens de publicar nas línguas nacionais, mas, como os jovens são sempre muito, né, afoitos, me parece que também há uma certa exigência de que os jovens, dos antigos escritores também escrevam, e aí eu acho que é um pouco problemático, né? Porque esses antigos escritores passaram pelo período socialista, onde a produção literária já tinha um viés didático, então, já havia, né, uma certa direcionamento, então, esses escritores acho que querem ter a liberdade de escrever no que eles quiserem. Eu me lembro um pouco do debate entre o Chinua Shebe e o Tiongo, né? Que um fala, escreve em línguas nacionais, o Tiongo, né? Yangud e a Tiongo, e o Shebe diz que não, que, bom, para ele, escrever em inglês é poder se comunicar com todos os povos da Nigéria. Então, acho que a ideia não é muito optar por um lado ou por outro, mas acho que interessante é situar e ver quem são os atores desse debate, né? E que mostra, inclusive, como não dá para ter uma leitura uníssona, né, um regime de verdade único para esses países africanos, né? Eles estão em constante debate, em disputa, né, em relação à língua, em relação à própria cidade, né, aos usos da cidade, né, que vem se transformando muito e acompanhando, né, a questão da China aparece em várias obras, realmente, né? Só uma coisa que acho que a Carolina falou que eu lembrei também, que há essa participação dos escritores na política, né, como é a trajetória de alguns escritores na participação política, o papel também, acho que o historiador tem um pouco essa leitura também de ver quem é esse intelectual atuante, né, o Ungolani, por exemplo, escreveu muito na imprensa, né, como cronista, como artigo de opinião, mas, por outro lado, há um grupo também que, de jovens escritores, estou falando, por exemplo, da Erundina Joshua, que não quer ter essa relação, então ela quer, ela escreve poesia e ela é advogada e ela não quer ser vista como alguém que está escrevendo a realidade moçambicana, ao contrário, ela quer ter uma, escrever uma... acho que a Fernanda travou, né? É. Fernanda travou. Tá. É, é, bom, então acho que a gente segue na ordem agora. a Camila responde, a Carolina, é a Carolina, né? Responde primeiro. Ela voltou, a Fernanda voltou. Voltou, voltou, Fernanda. Mas conseguiram ver o final ou ficou muito perdido? Ficou muito pausado? Perdeu a última frase. A última frase era só agradecer aos colegas da mesa e aos organizadores e ao evento, já é a segunda vez que eu participo. A primeira foi presencial. Espero, e espero que possamos todos nos encontrar em Salvador, na Abiafrica, agora no final de novembro. Não sei se a Carol e a Noemi vão, espero que sim. O Carlos, a Jaqueline, a Carolina também, né? Estaremos lá em novembro. Obrigada, Fernanda. Ótimo. Estarei lá também em novembro. Nos encontraremos. Podemos passar, então, para a Carolina e para o Demetrio. Boa tarde. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Então, o livro Desassocegos e Acalantos, ele foi escrito durante a pandemia, então, ele foi publicado no ano de 2021, né? A escritora tem outros livros, como, por exemplo, A Candidata, tem A Palavra e os Dias também. A Candidata também vai falar sobre uma mulher que foi revolucionária e tudo mais. Então, é isso que a gente estuda na nossa pesquisa, né? Esses papéis, perdão, que a mulher vai assumir nesses textos. Nesse livro, a gente vai ter diversos contos. Então, como eu mencionei no trabalho, vão ser, vai ter um amplo apanhado temático, né? Então, como são Desassocegos e Acalantos, penso que a escritora foi escrevendo durante a pandemia todos os pensamentos que ela teve, né? Então, a gente vai ter toda essa temática da questão do amor, a história dos familiares e dos amigos dela, mas a gente também vai ter histórias e covid. Muitas e a maioria do livro também vão falar sobre abuso, vai falar sobre a questão das denúncias e a questão também que a gente levanta das personagens femininas, né? O que mais eu poderia falar? Ele disse que é isso, Demetra, se tem mais algo para falar, depois eu complemento. Então, tá, boa tarde. Então, aproveitar para falar, vou salvar a Carolina, coitada, então, lembrando que ela é bolsista de iniciação científica, né, pessoal? Bom, eu pesquiso as literaturas africanas há muito tempo, não vou dizer quanto tempo para entregar a minha idade, tá? Mas digamos que é desde o milênio passado, tá? Então, mas, vamos lá. A Vera Duarte, então, ela faz parte de uma geração do pós-independência da literatura cabo-verdiana que, bem ou mal, dos grandes sistemas literários das literaturas africanas, infelizmente, no pós-independência, todo mundo passou a olhar para Angola e Moçambique e esqueceu o Cabo Verde. O Cabo Verde foi o primeiro grande sistema literário das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, a claridade, a revista Claridade e toda aquela geração e a geração subsequente, então, eles tinham um sistema literário muito mais forte e com um diálogo muito maior para o Brasil do que Angola e Moçambique, que apesar de sim ter influência, ter conversa e tudo mais, a relação era muito maior, vários dos nossos intelectuais eram amigos pessoais, frequentavam, foram, lembrando que o próprio Paulo Freire, mudando um pouco, teve em Guiné-Bissau, inclusive tem lá a importância do ato de ler, um dos artigos é sobre a formação, sobre a educação em Guiné-Bissau. Mas, bom, voltando, aqui também é outro país que é pouco falado, na literatura e tudo mais. Mas, então, Cabo Verde, nós temos esse sistema bem montado e, após a independência, ele é pouco falado. Então, nós temos uma série de escritoras que surgem, eu tenho, vocês procuraram, vocês vão ver vários artigos meus sobre a Dina Salustre, que é quem eu mais estudei, então agora eu dei uma parada um pouquinho no tempo com a Dina e estou pegando as outras não tão famosas assim, mas tão boas quanto, e a Vera Duarte é muito interessante a produção dela, ela começa produzindo muito jovem, então nos anos 90 ela já lança um livro que faz muito sucesso, mas ela para de escrever, para de escrever, na verdade não é para de escrever, ela para de publicar. E aí depois, no início dos anos 2000, ela publica um pouco, mas é na segunda década do século XXI que ela vai aumentar de fato a sua produção. E no Brasil ela tem três livros publicados, eu vou aproveitar para fazer propaganda, não ganho nada com isso, mas eu acho que a gente tem que divulgar as coisas quando tem, então procurem a editora Nandiala, então a editora Nandiala tem duas obras dela, então tem A Candidata e tem A Palavra e os Dias, esse é um romance, esse é um livro de crônicas, então ela já é também uma cronista de mais tempo, ou seja, de certa forma os próprios microcompos têm uma relação muito grande com a crônica, então o limite também é muito pequeno, é muito mais pelo tamanho mesmo, e por se intitular microconto, usando o que o Mário dizia, é conto tudo aquilo que o autor chamar de conto, então esse é o conto, o Mário de Andrade disse isso, e é verdade, é a mesma coisa, ela chamou de microconto e microconto, não vamos discutir com a autora, não vamos lá brigar com ela, mas sim, há vários elementos desses microcontos que estão muito mais próximos de uma crônica do que de fato do conto em si, óbvio que a gente sabe que a Covid não será um tema passageiro pela dimensão que adquiriu, mas supomos, vamos pegar aqui, a Carolina, por exemplo, nem deve saber o que é ebola, talvez ela ouviu falar uma vez na vida, mas a gente aqui que é mais velho, a gente várias vezes ouviu falar no ebola e tudo mais, então se fosse uma crônica sobre o ebola, uma geração não saberia nem o que era, então por essa questão como adquiriu uma dimensão planetária, então é uma referência que sempre ficará, todos nós vivenciamos, então isso é muito interessante, também o próprio título, o acalantos, então algo para acalmar, para adormecer, e os desassossegos, essas preocupações, essas inquietações, e também nós temos essas duas coisas ao longo de toda a obra, então as próprias histórias essas de familiares, e a Carolina chamou atenção para o fato, não foi Noemi, desculpa, para o fato de que duas das histórias eram muito semelhantes, então casualmente eram mulheres que iam para Angola que estavam com problemas, quer dizer, uma era recém-separada, a outra era viúva, talvez não tenha ficado claro nisso, uma das histórias, uma é viúva e a outra é separada, então elas vão para Angola e encontram uma nova paixão com a qual estão até hoje, então isso também é interessante pensar porque esses são os acalantos, aquela esperança que a gente tem, então a crença que é o caos, mas ainda o amor, o amor ainda nos salva e ainda tem algumas coisas, o livro é editado no Brasil também pela Catu, que é uma editora baiana, nova, que está editando muita coisa boa, então nós temos que aproveitar também essas editoras fora desse grande circuito comercial brasileiro, então a Nandiala é uma, a Catuca é outra, tem alguns toques negros também da Bahia, nós temos a Malê, que não é tão pequena assim, um pouco mais famosa, mas está ali, então várias dessas editoras menores que estão publicando coisas interessantes e eu acho que era isso também para não ocupar todo o tempo, mas espero que tenha respondido, muito obrigado e parabéns a todo mundo que apresentou, fiquei muito interessado e uma coisa, Carlos, eu adoro Craverinha, eu e o Pablo, um colega meu, nós estamos dando curso de extensão e o nosso próximo encontro nós vamos falar sobre ele, entre outros poetas. Obrigada pelas dicas das editoras, apontai. Obrigada, gente. Podemos seguir para a Jaqueline? Eu? Tá, não sei se para... Não, peraí, não, é o Carlos, desculpa, é o Carlos Eduardo, primeiro. Tudo bem. Lembrando, né, também que esse ano o José Craverinha completa 100 anos, né, então essa articulação, né, o centenário dele, centenário da semana da Art.22, acho que vale aí o destaque, Demetri falou, né, que vai abordar, é um poeta de muita expressão, né, nos palop, de muita influência também na literatura moçambicana. Quanto à pergunta, Carol, eu vou dizer não, né, porque, assim, eu, o meu, o meu corpus textual, eu acabei não, realmente me focando muito nos textos do José Craverinha, né, eu não, peguei essa intersexualidade em trazer para o Brasil, até pensei, né, quando, no início do projeto, em fazer isso, mas, o ano passado, no final do ano passado, eu estive em Moçambique, e ali me fez ter a clareza de que não era, realmente, uma ideia muito boa. Por quê? eu acho que a pesquisa, né, ainda mais a dissertação de mestrado, ela tem um tempo que não é um tempo muito grande, né, para você aprofundar diversas questões, e eu tive contato com muitos jornais, o jornal Notícias, eu fui, não, a Biblioteca Nacional, li, vi muitas coisas sobre Brasil, né, sobre notícias do Brasil, do que estava acontecendo na época, e ali que foi muito claro para mim de que há uma influência mais do que eu teria que ter outro corpus para fazer essas comparações, e não foi, não era, não iria conseguir fazer isso numa dimensão de uma pesquisa de mestrado, então, o que mais me chama a atenção é essa formação de um circuito, né, um circuito literário, apesar de todas as dificuldades, porque, se você pega Moçambique, eu acho que é bem diferente de Angola, né, é um circuito literário mais reduzido, por todas as, as características sociais, inclusive históricas, né, em Moçambique, de um, uma população assimilada muito enxuta, né, muito curta, né, então, essa elite, né, você falou, né, da questão elite, é uma elite muito, realmente, restrita, e o acesso à literatura também muito restrito, como a própria professora Fernanda, né, falou, isso, é claro, assim, o acesso ao livro, ele é muito pouco, e o índice de analfabetismo ainda é muito alto, né, o que me chama a atenção é o fato estético mesmo do Craverinha, de muitas inovações que ele trouxe, né, para a poesia, da questão dos ritmos, né, então, essa importância do tempo, do ritmo, na poesia, no uso de anáfora, no uso de metáforas, né, muito próprias ali, das culturas endógenas que ele, não só fazia parte, mas que conhecia com muita profundidade, e trazer isso para o texto em língua portuguesa, trazendo neologismos, trazendo, né, aspectos linguísticos mesmo, inovadores, e isso, como a gente viu, né, aqui no nosso caso, o modernismo no Brasil foi isso, a semana 22 foi exatamente isso, pegando, inclusive, o caldo social, né, o que estava acontecendo na época, né, de uma industrialização, que no caso, o Brasil, muito exacerbado, algo que não aconteceu, por exemplo, no Moçambique, né, não houve uma industrialização como a que teve, né, uma ideia de um nacional desenvolvimento, como a que teve, né, durante o período Vargas, é um Estado Novo diferente do que foi o Estado Novo salazarista, e como, acho que alguns comentaram, né, a questão desse incílio, dessa articulação com o mundo índico, né, com outras culturas para além, né, da portuguesa, né, então, acho que isso aparece muito na poética do Craverinha, e o destaque é essas semelhanças na questão de pensar o seu tempo, né, que eu acho que o Drummond, né, e acho que alguns textos do Drummond, isso é muito forte, principalmente na obra do O Rosa do Povo, né, que é essa questão das guerras, do entreguerras, que também é muito forte no Craverinha, trazer os impactos da Segunda Guerra Mundial, do que era a ideia de civilização europeia, né, e de como isso estava sendo desmontada a partir desse olhar de um moçambicano para a sua realidade, né, que cidade é essa, quem construiu essa cidade, por que existe a Cidade do Semente, por que existe o Areal, né, esses conflitos dentro da mesma cidade, essas fronteiras dentro da mesma cidade, não só territoriais, mas também raciais, né, e eu acho que isso é o que eu vou tentar pelo menos trazer aí no texto, nessa intertextualidade na questão do tempo, né, de pensar o seu tempo, o tempo do seu período que viveu, né, e trazer isso para a dimensão da poesia. Tá bom, obrigada, Carla. E agora, Jaqueline. Obrigada. Bom, vou tentar também ser breve, porque a gente já passou um pouco de tempo, um pouco disso é culpa minha que eu sei, então vamos lá. sobre o peso um pouco dessa circulação e do sul brasileiro, então é interessante que o próprio Salim Miguel no começo aqui, ele fala, nossa, mas por que no sul é lugar onde não tem uma presença negra grande como em Salvador e tal, aí ele fala, essas coincidências da vida, né, esse intercâmbio começou quase por acaso, né, o da revista sul eles dizem, né, foi pela mão de um, pela mão de outro e acabou ganhando uma grande importância muito por aquilo que eu vou tentar, né, me prendeu que eu já falei um pouco para não alongar muito, aquela citação do Luandino, por exemplo, ele fala, a vida cultural aqui é quase nula, é quase nula porque, né, era um momento de grande repressão, então, acaba tendo uma grande importância porque chega material para eles e eles conseguem publicar em algum lugar, né, então tudo isso naquele momento era muito difícil e muito restrito ao Melite, né, isso, acho que em todos os cenários, né, a intelectualidade sempre é uma elite, né, sempre uma coisa restrita que vai mudando, é claro, vai dinamizando, vai ampliando, mas continua, né, a literatura continua a ser um produto de elite, né, se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, ainda é, né, é claro que tem mudanças, mas naquele momento isso era bem restrito mesmo, né, até pelo peso da repressão. Sobre ter desenvolvido, essa rede de intelectualidade, se visitaram, se não, bom, logo depois eles foram presos, né, então a revista Sul, ela acaba em 58, em 59 o Luandino, por exemplo, já é preso, depois o Jacinto, Direto da Cruz, aquele grupo, quase todo mundo é preso, né, quando começa em 61 a luta armada, efetivamente em Angola, tem esse, e aí a circulação, ela é, de fato, na materialidade dos textos, é nas cartas, é, né, esse intercâmbio, ele se mantém, tanto que depois, mais pra frente, tem nos anos 2000, carta do Landino pro Salim Miguel, ele muito comovido, lembrando, né, desse momento importante que foi da Sul, etc., mas é muito um intercâmbio, realmente, por cartas e por esses meios, né, assim, então acaba que a materialidade do contato se dá no texto, né, que é bonito também pra gente que estuda literatura, acho que tem um papel, né, importante, e em Angola, né, especificamente, o MPLA, que tinha essa pegada muito de querer ser um movimento cultural e de investir numa produção cultural e dos escritores estarem ali, né, escrita, cinema, enfim, eles tinham um investimento mesmo, né, na cultura, acho que tem um peso grande, né, esse movimento literário, mas, de fato, é uma questão pontual e quase mesmo por acaso que começa esse diálogo e vai ganhando esse espaço, porque é isso, a revista foi longeva, ela publicou muita gente, né, então teve esse trânsito também pela ficção, né, que é muito interessante e que está documentada também, né, isso é bem legal. Ah, e sobre os sujeitos à margem, né, então, tem uma coisa interessante, o Luandino, em alguma entrevista, ele fala que um dos primeiros textos que ele escreve, ele leva para o Jacinto, né, para o seu mais velho, que era um tânio Jacinto, e ele fala assim, é, mas o que você está escrevendo aqui, você está falando de, é, porque ele escreveu um conto meio social, assim, sobre um mendigo no porto, ele fala, mas você nunca foi para o porto, você nunca viu um mendigo na sua frente, do que você está falando? Olha para o que está aqui, olha para a sua volta, né, e o Jacinto é uma, uma personagem de bastante peso na formação dele, né, na formação intelectual, literária, ele passava os livros, ele emprestava, as coisas que ele tinha na biblioteca, influenciou muito o Luandino, e a partir daí, então, ele começa a pensar, né, em como incorporar, é, essa margem que ele vê, mas é muito interessante também como isso se transforma, né, porque, por exemplo, esse conto que está, que está aqui reproduzido no livro, que está lá na, na sul número 30, que é o Homem e a Terra, ele é muito, é, ele, ele distorce muito do que vai ser depois de Luanda, do Luandino depois de Luanda, que a gente conhece melhor, é outro Luandino, né, ele é muito ainda, quase caricato, tem uma coisa assim, que o Antônio Cândido fala que é perigoso, né, que é uma distância entre o narrador e o personagem, que você percebe na linguagem a distância entre o narrador e o personagem, que é uma coisa que pode recair aí numa certa desumanização dessa personagem, então ele, ele coloca lá, é um personagem negro, etc., tem uma certa distância, né, e depois ele investe numa língua literária que é a própria linguagem, a própria formalização e a incorporação do narrador na narrativa e essa fusão de vozes, então, um processo formal, né, que vai, de fato, fazer o Luandino conseguir incorporar essa margem na literatura, aí, aí, acho que ganha mais interesse, né, porque ele, de fato, para de ser uma coisa separada, claro, desde lá da cidade de infância, você falou da, Carlos falou da fronteira, né, tem o fronteira de asfalto, que é um conto bem famoso também que fala disso, né, dessas fronteiras da cidade, etc., mas a forma ainda não dá conta, assim, dessa margem, parece, e aí, nesse sentido, acho que parece um pouco a crítica que fazem ao nosso modernismo, né, sei lá, será que exotizou um pouco o outro, será que, de fato, incorporou que mistureça, né, que, é que, assim, eu fico pensando também que hoje, 100 anos depois da gente olhar, é fácil a gente apontar o dedo, né, mas na época, acho que também era um avanço muito grande para a época, né, o que fez o Mário de Andrade é um avanço muito grande para aquele momento, né, então, também tem essa questão do contexto, né, da gente pensar, e aí, fico pensando que talvez o maior legado, assim, me parece, para essa questão do nacionalismo, da identidade, né, que mencionou, não foi, eu sei que não foi para mim, essa pergunta sobre a identidade nacional, a brasilidade, a angolanidade, né, nesse caso, mas fico pensando que esse legado de buscar uma certa unidade na diversidade, né, que acho que o Mário de Andrade tem muito isso também, né, de pegar, mapear a cultura do Brasil inteiro, e bom, tudo isso aqui é Brasil, e vamos misturar tudo e ver no que que dá e tal, essa tentativa de unificar uma nação, um certo imaginário, sem perder a multiplicidade, né, sem fazer desaparecer as outras vozes e as outras matrizes, acho que talvez seja um legado modernista importante, assim, pelo menos no Luandino, que eu conheço um pouco melhor, acho que, acho que dá para dizer isso. Deixa eu ver aqui o que a Andréia está falando. É, isso. Sim, o Gorky, ele fala. Desculpa, eu posso até falar, mas é que, como eu não estou, eu não sou coordenadora, eu não pedi para falar antes, mas, eu acho que, desculpa, me prometer, Jaqueline. Obrigada. Mas eu acho que é isso, entendeu? O ponto, eu acho que está publicado em 57, né, eu acho que é 57, e eu acho que tinha muito na, assim, quando você ouve, né, depoimentos e tal, essa, o círculo intelectual em volta, né, deles antes da prisão, até, das prisões, tem muita influência, no caso de Angola, do que o Antônio Jacinto fazia circular, né, e o Gorky era uma dessas leituras, que a gente sabe que o Andino leu, né, muito, né, muito, então, essa coisa do realismo soviético, naquele modelito, vamos dizer assim, está muito como está esse conto, né, que foi publicado na Revista Sul, mas é assim, é um período de experimentação, né, porque você já não vê muito, mesmo no que saiu antes, no Cidade Infância, ele tem uma outra toada, mas você percebe que até o Luanda sair, tem esse movimento da experimentação, exatamente, é, que eu acho que é, que é muito interessante a gente observar isso, porque é a formação, né, na realidade aí, é isso que eu tentei colocar ali, desculpa me intrometer. Imagina, obrigada. É, eu acho que já tinha essa procura formal, né, é que ele ainda não tinha encontrado, acho que fica muito nítido, né, quando a gente lê depois e fala, ah, ele encontrou outro caminho, né, mas é, eu acho que é muito interessante de observar, obrigada. Bom, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, é, gente, eu acho que foi ótimo, né, assim, acho que a gente conseguiu ter, ter um debate, é uma pena, porque é isso, sempre é tão curto, e a gente não consegue ampliar tanto, mas, mas eu acho que foi bom, assim, gostei muito das apresentações, do debate, agradeço, agradeço muito. Obrigada, gente, vou agradecer também. Obrigada, esperemos nos vermos em breve, é um dia. Isso, e fica o convite para vocês participarem dos outros simpósios também, vocês têm os links, né, então amanhã a gente tem mais três simpósios, também na sexta, mais três, então fiquem, fiquem à vontade para participar e trazer questões também, para a gente dialogar. Sim, e é isso, né, o evento híbrido, ele possibilitou que as pessoas, à distância, conseguissem participar do evento, que está acontecendo também, está rolando lá, e é muito bom, assim, a gente poder estar aqui, mesmo que de forma virtual, debatendo, fazendo parte aí do evento. Obrigada, Silas, também. Obrigado, gente, e depois a gente vai disponibilizar no canal do grupo, na íntegra, tá? As dos simpósios, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.